Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, ontem a Presidente da República veio ao Congresso Nacional e no seu pronunciamento falou três vezes, voltou a falar três vezes, na recriação da CPMF. Quero aqui voltar a colocar a minha posição contrária à recriação da CPMF. Eu não posso entender e não posso aceitar e não aceito que num país que já tem uma carga tributária de 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul, precise ainda aumentar essa carga, se precise ainda de mais impostos. Não dá para entender que com uma carga tributária de 36% do PIB, o governo não dê conta das suas responsabilidades. Como é que a Rússia consegue com uma carga tributária menor? A China, a Índia, a África do Sul, apenas para ficar nos países que compõem os BRICS. Como esses países conseguem suprir as suas necessidades com uma carga menor do que 36%? E o Brasil, que já tem uma carga maior que todos esses países, uma carga de 36% do PIB, ainda quer aumentá-la, ao invés de se preocupar em cortar desperdícios, escolher prioridades, ser mais eficiente e reduzir essa carga. Porque reduzindo essa carga tributária facilita a geração de emprego, a geração de renda, a economia vai se movimentar mais, o país vai poder se desenvolver. O que vai facilitar o crescimento econômico é a redução da carga, que é isso que o país tinha que estar preocupado em fazer, que é isso que o governo tinha que estar preocupado em fazer, e não o aumento dessa carga. A CPMF ainda vai ter um efeito em cascata, vai se aumentar o preço dos produtos, porque não pense que isso não vai passar para o preço dos produtos, é um imposto que entra em cascata. Então, não é bom para o país isso. Eu não tenho como concordar. Alguns falam assim, ah, mas para controlar a movimentação financeira é importante. Ora, para controlar a movimentação financeira, já existe o COAF hoje. Não precisa ter um imposto para isso. Agora, se fosse para isso, então a alíquota deveria ser 0,0000001, e não o que o governo está discutindo. E parece que o governo só olha para isso. Ontem ela repetiu três vezes no seu pronunciamento, foi o tema mais repetido no pronunciamento dela, a volta da CPMF. O país tinha que estar preocupada com uma outra discussão, em discutir uma reforma do Estado. O Estado brasileiro hoje, ele não atende o contribuinte. O Estado brasileiro hoje atende a máquina dos partidos políticos, atende grupos de interesses e corporações. Parece que ele existe, não para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte brasileiro. Parece que ele existe para a construção e perpetuação de máquinas políticas. É preciso fazer uma reforma do Estado, e profunda. É preciso se introduzir meritocracia no serviço público, bônus por desempenho. É preciso criar um sistema de metas e resultados. É preciso que o Estado exista para o contribuinte, que é quem sustenta esse Estado. Isso é que nós tínhamos que estar discutindo. Eu respeito todas as opiniões em contrário, até como democrata que sou. Do mesmo jeito que eu quero que a minha seja respeitada, eu tenho obrigação de respeitar as opiniões divergentes à minha. Mas eu não consigo entender, e não consigo aceitar, que num país com uma carga tributária de 36% do PIB, se precise criar mais um imposto. Volto a dizer, a maior carga tributária dentro dos países do mundo emergente, a maior dos BRICs, maior que a da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Muito obrigado.